Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje teremos mais um vídeo da série Mãe Calma vs Mãe Neurótica. E se vocês gostarem muito, tiver muitos likes nesse vídeo, eu faço um próximo, tá bom? Nossa! 16 graus, tá muito frio lá fora. Vamos se agasalhar bem pra gente ir pro supermercado. Sim, precisa colocar várias camadas de roupa, porque senão... Ai, esse frio daqui já me dá desespero. Pra você pegar uma gripe é rapidinho. Pra gripe virar bronquite é muito mais rápido. Meu Deus, Deus me livre. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar essa blusa aqui, que ela é bem grossa. Coloca aqui, meu amor. Daí a gente precisa colocar essa touca, que é bem quentinha também. Vem aqui, filha, por favor. Vamos colocar essa touca pra você ficar bem quentinha. E uma luva nessa mão. Vamos botar uma luva. Porque tá muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Acho que agora você tá bem. Podemos ir, vem. Vamos pro supermercado. Ai, ai, ai. Seja o que Deus quiser. Será que é o suficiente mesmo essa roupa? Tô com medo. Meu amor, tá aí brincando com seu cachorrinho novo? Vamos que tá na hora de ir pro supermercado, vem. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, lembrei. Seu pai disse que tá frio lá fora. Vamos pegar mais uma blusinha, vem. Sim. Essa aqui, ó, filha, ó. Essa daqui tá bom. Porque você já tá com essa aí de manga comprida. Ah, minha, 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 filha. Você quer essa ou quer outra? Você quer outra, filha? Qual que você vai pegar? Dei. Hã? Eu vou. Mas esse daí é calça, né? Leva essa daqui, ó, que é bonita. Bonita. Isso. Vamos, vamos pro supermercado. Lara, faz silêncio agora que eu preciso me concentrar pra eu saber se eu peguei tudo o que eu preciso pra você pra ir lá no supermercado. Meu Deus, eu preciso me concentrar, porque se eu esquecer alguma coisa... Bom, eu peguei comida, tem frutas, bolacha da Noni, a laranja, filha, é pra você comer depois. Se você quiser, eu te dou uma agora, tá bom? Mas não come com a casca, não, porque essa casca aqui deve tá cheia de bactéria, por mais que eu tenha lavado. Toalhinha de boca, algumas roupas, porque, né, vai que precisa. Mais uma blusa, mais uma touca, né, porque vai que precisa também. Vem sim, umedecido, duas chupetas, livrinhos. Filha, por favor, deixa eu me concentrar, não faz bagulho. O que que você fez na sua mão? Não acredito que você se riscou, filha. Isso vai te dar câncer de pele, não faz mais isso. Vamos lavar essa mão agora, Lara. Vamos lavar. Continuando, mais um brinquedinho, um telefone que é novo, que ela gosta. Fraldas, será que é suficiente? A gente vai ficar mais ou menos uma hora no supermercado. Tô levando só isso de fraldas. Eu só acho que eu vou pegar mais um pouco. Água. Eu vou colocar tudo nessa bolsa agora. Peguei uma toalhinha de boca, uma fraldinha e a sua mamadeira de água pra gente levar pro supermercado. Como a gente vai ficar só uma hora, acho que é o suficiente, né? Ah, só a chupeta também, né? Então eu levo a chupeta. Toma. Pronto. Vamos logo, que senão a gente vai atrasar demais. Vem. Não, filha, por favor. Não encosta a mão aí nesse botão. Isso tá cheio de bactéria. Agora a gente vai ter que voltar lá em casa e lavar a sua mão. Olha só. Não, vamos ter que voltar. Espera, porque pode vir algum carro e pode te atropelar. Fica aqui coladinha na mamãe. Tá? Bem pertinho. Não desgruda de mim, por favor. Ai, meu amor, ama brincar, né? De apertar esses botões. É muito legal, mamãe. É muito legal ficar apertando o botãozinho. É muito gostoso. Ai, que gostoso. Marinha, pode vir, filha. Vem. Você já sabe sozinha, né, meu? Aqui, ó. O espaço é grandão. Corre, corre, corre. Uhul. Vai se divertir, bebê. Isso. Vai, bebê. Uhul. Eu preciso te prender bem nessa cadeirinha nova, nossa. Me dá um desespero, Lara, porque essa cadeirinha nova, eu não sei se você tá bem segura nela ou não, porque eu li o manual só cinco vezes. Não tenho certeza. Deixa eu ver, filha. Eu acredito que tá bem seguro. Ai, eu puxei já isso daqui 15 vezes. Eu acho que tá bom. Tudo bem, filha. Qualquer coisa você fala com a mamãe, tá bom? Deixa eu ver se não tá mexendo muito. Eu acho que você tá segura. Mas eu vou ficar te olhando. Eu vou ficar te olhando o tempo inteiro, tá bom? Não se preocupe. Eu vou te olhar. Eita, que a Larinha ganhou uma cadeirinha nova. O que você achou dessa cadeirinha? Hã? Tá confortável? Tá legal, né? Vamos que vamos. Vamos pro supermercado. Vamos fazer essa compra rapidinho pra gente voltar e brincar um monte, tá bom? Manda beijinho pra mamãe. Mua. 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 Delícia. Olhando o retrovisor, viu? Gostosinha. Ai, meu Deus, que trânsito é esse, Lara? Que trânsito é esse? Vou desligar esse rádio. Meu Deus, eu tenho que ficar prestando atenção, porque por mais que digam que Paris é seguro, que não tem assalto, que não tem roubo, que não é violento igual o Brasil, eu tenho que ficar de olho, porque eu tenho um bebê dentro do carro, né? Filha, filha, eu vou travar as portas, peraí. Deixa eu travar essas portas. Ai, será que eu travei tudo? Eu fico muito tensa. Vamos, gente. Vamos, pessoal. Anda, que é perigoso ficar parada aqui no meio da rua. Eu tenho um bebê dentro do carro comigo. Filha, tá tudo bem? É, meu amor. A gente já vai sair desse trânsito, tá bom? A mamãe vai mudar o caminho. Eu vou mudar o caminho porque não dá. Tá muito parada esse trânsito. Nossa, tá um trânsito. O que a gente pode fazer, Larinha, no trânsito? Vamos ouvir uma música? Vamos ver se tem alguma rádio boa aqui. Deixa eu ver. Dança, Lara. Dança. Lara, Lara, não encosta, filha. Não encosta, porque esses carrinhos, olha a cor deles. Eu acho que eles nunca limpam, gente. Eles nunca limpam esses carrinhos. Antes da gente usar, eu trouxe um álcool pra gente desinfetar todo o carrinho, tá bom? Então você espera. Segura aqui o álcool pra mamãe. Que eu vou desinfetar primeiro e depois, só depois, você vai sentar. Vai sentar nesse carrinho legal, levanta a mão. Se segura, porque agora é só diversão, menina. Se segura, se segura, que agora é muita diversão. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Não esqueça de curtir muito, compartilhe o vídeo pra ajudar a gente a chegar nos 300 mil da Rê. E não esqueça também de colocar aqui nos comentários qual é o tema do próximo Mãe Calma vs Mãe Neurótica. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.